A festa da Igreja Católica que celebra a presença de Cristo na Eucaristia foi realizada na Praça dos Ferroviários, em Mariana. O Corpus Christi acontece na quinta-feira seguinte ao domingo da Santíssima Trindade, que, por sua vez, ocorre no domingo seguinte ao de Pentecostes. Após a celebração presidida pelo arcebispo Dom Geraldo Lírio Rocha, os fiéis de Mariana seguiram em processão luminosa até a Catedral da Sé. Jesus Cristo está realmente, de dia a noite, recente e local.